Uau, Tony Pungo, mais de um mil HP Tony Pungo, acho que nem dá pra ver Na hora H, eu derrabei A gasolina, o mar do meu guerreiro T-X-D, ou a L-S-E-D Uau, Tony Pungo, mais de um milho T-X-D, ou a L-S-E-D T-X-D, ou a L-S-E-D Na hora H, eu derrabei A gasolina, o barato, eu não sei T-X-D, ou a L-S-E-D T-X-D 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 Boa, Boa! Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Wow! Boa! Mais de 1.000 HP Tony Puglin Quase nem dá pra ver Na hora H Eu derramei A maconena O barato Que eu gostei Se é SPP Ou é LSD 50% 2-cm 40% De 1.000 HP 基 40% 40% Danilo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.